e mais um do canal meu nome é o rafael hoje é mais um vídeo canal mas hoje não é mais outro vídeo né de jogos de toco né que vocês muito gostam hoje é um vídeo violente a sensação é que a cama não tá muito bom porque não tive um sigo filmar eu né que a gente estou filmando a cama de show lá me tá ruim zinha a cama mas não sei a minha culpa tá bom mas hoje é mais um vídeo violente hoje não é outro vídeo jogo porque eu também quero tá um vídeo violente o que não sabe que eu trouxe um jogo né do charlie charlie candy mas hoje não jogo dele eu vou fazer o filho charlie charlie candy dentro do papel né um papel então bora fazer isso charlie charlie candy falar muitas coisas charlie charlie e bora ver que vai ter se eu tô bem medo porque tô muito medo mas você também não sabe se você me deixa muitos likes quer ver no canal e pense nem eu vou trazer novos vídeos aqui no canal tá bom espera um pouquinho porque eu vou me editar só mapes depois eu volto e ponto né então eu vou te deixar o corte no vídeo porque eu me ensinar esses dois apps aqui ó esses dois apps e ver se está vendo aqui ó depois aqui ele sabe dizer que também ó tá vendo aí a pessoa que então vamos fazer o filho charlie charlie candy tá bom então bora te achar de candy nem fazer aqui velho tô rindo é pouquinha é um pouquinho e aqui de culpa inscritos eu mexer aqui velho vem aqui velho tá bom não pode errar de novo e ela eu não tenho uma rega mas eu tenho uma rega que eu tenho uma rega que eu tenho ela não sei lá e ela não sei lá e aqui tá bem ruimzinho né velho tô rindo muito bem aí eu sou e o alguém que não sabe fazer de um filho charlie charlie o meu chora não cai não vai chorar o meu chora cai vou fazer aqui agora o vídeo vai acabar muito rápido também não é um outro vídeo muito longo que vocês não te gostam né né fiz aqui e agora põe sim e não e sim não vou pôr aqui sim né vou pôr aqui sim sim aqui sim aqui e assim aqui vou pôr outro sim né sim aqui também ó vem aqui e aqui põe não tá bom não 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 e pôr não então também fazer e agora vou pôr aqui o zapis aqui uma cruz O lápis aqui sem mexer Ela deixa de ficar quieta É muito difícil, e aí você não sabe como E a situação aqui O vídeo vai ficar mal muito Ela tá perto caindo E ponto, também tinha um corte no vídeo Porque eu pôo o lápis assim Tá bem difícil Então, mas também o lápis Não tá botado aqui no papel Então eu vou mostrar pra vocês aí agora Vê aqui, ó Olha como que é aqui Fiz aqui sim, sim E aqui não, e não Vamos falar do Charlie, Charlie Candy Amado do Charlie, Charlie Candy Bora falar do Charlie, Charlie Candy Então bora falar do Charlie, Charlie Candy Olha aqui Charlie, Charlie Você tá aí? Não sei, não desceu nada Vamos falar aqui Charlie, Charlie Charlie, Charlie, você tá aí? Não desceu nada E que altamente Charlie, Charlie Vou acertar aqui na minha casa? Não tá descendo nada Não tá descendo nada, né? Você vê o que eu vou falar Hum... 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 Cara, eu não sei Eu tô pensando aqui Pensa aqui Charlie, Charlie O que é o seu nome? Desceu nada, velho Oi, papão! Charlie, Charlie Você tá aqui? Desceu nada Desceu nada Até alguém se for o vídeo Não desceu mentir nada Ai, também não desceu nada Porque esse Charlie, Charlie Também Desceu com coisa A pessoa A pessoa que não E sim, é Sério, eu vou cagar tudo aqui Mas até a mente Não desceu nada Meio, não desceu nada Cozai Hum... Ai, também Nem desceu nada Cozai Nada Mas vocês vão seguir o vídeo De Charlie, Charlie Candy Desça muitos likes No canal Então, tchau vocês E tchau